E aí galera que curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós já gravamos o painel de instrumento do Mobi, do Palio e os alunos que fazem aula no Up estavam reclamando, pedindo para gravar esse vídeo. Nós vamos mostrar todos os detalhes do painel de instrumento do Up e algumas dicas a mais para você que está fazendo aula nesse carro. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos. Também nos siga lá no Instagram e no Facebook, tá ok? Vamos nessa então, painel de instrumento do Up, Autoescola, Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Vamos lá? Bom pessoal, uma coisa interessante que tem aqui nesse carro, no Up, da Volkswagen é o quê? Para você suspender o banco aqui, para levantar ele, para ele ficar mais alto, as pessoas mais baixas que quiserem levantar o banco, basta subir essa alavanca aqui. Então na hora de regular o banco do carro, você vai suspender a alavanca do carro aqui. Se você quiser o banco mais baixo, você vai abaixar essa alavanquinha aqui, tá jóia? Esse é o primeiro detalhe desse carro que eu acho bem interessante. O segundo detalhe que nós vamos ver, está aqui na porta, ó. Aqui você vai ter a regulagem do vidro do lado do motorista e aqui tem a regulagem do vidro do lado do passageiro. Aqui você já pode fechar ou abrir a porta, olha. Quando você quiser travar as portas do carro, você aperta esse botão aqui, ele vai travar as quatro portas. Se você quiser abrir, basta apertar esse botão aqui, que já vai estar liberado as quatro portas, ok? Diferente dos outros carros que nós já mostramos aqui, aonde liga o farol desse carro, olha para você ver. Bem próximo da porta aqui, olha. Aqui está no zero, né? Então quando está no zero, está desligado o farol e o farolete do carro. Quando você quiser ligar o farolete, você gira aqui, vai acender essa luzinha verde, o farolete está ligado. Agora, se você girar mais uma vez, o farol já está ligado. E para me ligar o farol alto, como que eu vou fazer? Aí você vai vir aqui para o painel aqui, olha. Está vendo aqui na alavanquinha dar certo? E vai fazer o quê? Empurrar para frente. Então você empurrou para frente, vai acender aquela luz azul ali no painel, farol alto ligado. Você puxar para cá, desliga o farol alto. Está tranquilo? Então, empurrou em direção ao painel aqui, olha. Não precisa tirar a mão do volante, está vendo? Com o próprio dedo aqui, você vai empurrar para frente, olha. Empurrei para frente, liguei o farol alto. Puxei para cá, tirei o farol alto. Agora, se você quiser piscar o farol alto, como que você vai fazer? Só puxar aqui, olha. Tchuc, tchuc, tranquilo. Puxou aqui, piscou o farol alto. Quando é que você vai usar essa piscada de farol? Às vezes no cruzamento, quando as pessoas estão em dúvidas ali, qual carro que vai primeiro, você sinaliza aqui, olha. Piscou, falando que você vai ir à frente. Aqui, logo aqui também já tem a seta, né? Seta para a direita, vai sinalizar ali no painel. No meio, desliga. Para a esquerda, no meio, vai desligar de novo. É importante, pessoal, você perceber que na hora de dar seta, você não tira a mão do volante. Seta para a direita, desliga. Seta para a esquerda, desliga. A banca de examinadores de alguns lugares pode tirar ponto de você, se você na hora de dar seta fazer isso. Tirar a mão do volante e não tem necessidade, né? Isso aqui fica uma forma irregular. Então, sempre que você for dar seta aqui, só com o dedinho. Tum, desliga. Tá beleza? Então, vamos lá. Próximo detalhe que nós vamos ver nesse carro. Está aqui na outra alavanca aqui, que é para jogar água no vidro, ligar o limpador de para-brisa, dianteiro e traseiro. Você percebe aqui que para ligar o limpador de para-brisa, você vai dar um toquinho para cima. Um toquinho para cima, já vai ligar o limpador de para-brisa. Dois toquinhos, o carro já vai ficar ligado direto. A primeira vez ele vai, volta e para. Com mais um toquinho para cima, ele fica ligado com uma velocidade maior. Então, voltando agora, sempre também, sem tirar a mão do volante. Voltei um, voltei dois, voltei três. Tá legal? Então, aqui está desligado. Um toquinho para cima, ele vai, volta e para. Dois toquinhos, ele já fica direto. Três toquinhos, ele já fica direto com a velocidade mais alta. E para me jogar água no vidro, eu tenho que pegar essa alavanquinha aqui, pessoal, e puxar para cá. Olha o barulhinho. Então, quando eu puxo a alavanca nesse sentido aqui, vai jogar água no vidro da frente, olha. Então, aqui você vai ver aqui, água no vidro da frente. Tá ok? Então, só puxando a alavanca para cá, água no vidro da frente. E para me jogar água no vidro de trás, vou fazer assim, olha para você ver a posição da minha mão. Tá vendo? Você não precisa tirar a mão do volante. E você percebe que no vidro traseiro ali vai estar esguichando água. Tá ok? Olha para você ver como é que funciona o esguicho de água do vidro traseiro. Que você observa aqui, olha. Está complicado ali. Está vendo? Então, basta esguichar assim, empurrando para frente. Tá ok? A buzina dos dois lados aqui para facilitar, olha. O ideal é você buzinar sempre dos lados aqui, olha. Apertou, buzina. Agora, e o painel? Como que funciona o painel desse carro? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você consegue observar que quando você vira a chave do carro, aqui está desligado. Fica só mostrando ali o odômetro. O que é o odômetro? É a velocidade, o quilometragem que o carro já rodou. Então, o odômetro é quilometragem que o carro já rodou. 22.798. Você vira a chave do carro no primeiro estágio. O que vai acontecer? Vai ligar ali o painel de instrumento. As luzes vermelhas vão acender. Quais são essas luzes vermelhas? A luz da injeção eletrônica, que é aquela amarelinha ali. Se caso ela acender, luz amarela que acende do painel não é obrigada a parar o carro. Mas você deve procurar o mecânico. Geralmente, algum problema no sistema de injeção. As luzes vermelhas, qualquer uma delas que acender, você tem que parar e tentar solucionar o problema. A luz do cinto de segurança, quando você coloca o cinto de segurança, ela vai o quê? Apagar. Então, coloquei o cinto de segurança, a luz vermelhinha, ela tem que apagar. Tranquilo. É importante você ver isso no dia do seu exame. A luz da bateria e do freio de mão, na hora que você virar a chave do carro, todas as luzes vermelhas tem que apagar. Virei a chave, todas as luzes apagaram. A da bateria apagou ali e ficou só a do freio de mão. Então, quando eu tiro o freio de mão aqui, tiro o acionamento do freio de mão, ela vai apagar. Tá beleza, pessoal? Puxo de novo, ela acende. E ali no meio do painel, onde está o odômetro, você vê ali 300 graus centígrados. Aquilo ali é o quê? É a temperatura do motor. Tá legal? Ele não pode passar a temperatura ali. Tranquilo, pessoal? Então, aqui o painel dele é bem simplesinho. Outro detalhe importante, nós vamos ver, está aqui do lado de cá. É onde liga o ar-condicionado do carro. Então, você virando aqui a chave e acionando aqui a velocidade do ar. Um, dois, três, quatro. A velocidade do ar. Mas o ar-condicionado está ligado? Não. Aqui é só a velocidade do ar. Tá joia? A intensidade que você quer ele. Para ligar o ar, tem que acionar aqui, ar-condicionado. Apertou aqui, a luzinha acendeu, já está com o ar-condicionado ligado. Tranquilo? Mas e a direção aonde vai esse ar? Você vai controlar desse lado aqui, olha. Aqui você percebe que está no para-brisa e nos pés do condutor. Mas se eu... Não, melhor. Aqui está só do lado aqui, olha. Aqui você percebe que está no condutor. Se eu quiser colocar só aqui no para-brisa, quando está chovendo, aqui é o ideal. Tá beleza, pessoal? Nessa parte de cima. Está vendo que a parte branca está para cima. Aqui já é no para-brisa e aos pés do motorista. E aqui embaixo é só aos pés do condutor. Tá beleza? Então você vai direcionar aonde vai sair esse ar. Os pés do condutor, nos pés no para-brisa, só no para-brisa e aqui só na frente aqui no condutor. Tá legal? Outro detalhe importante que tem aqui é de onde vai vir esse ar, olha. O ar aqui está vindo do lado de fora do carro ou do lado de dentro? Só o ar de dentro está circulando. Agora aqui quando o ar vem do lado de fora. Às vezes você deixa o ar condicionado aqui, olha, nesse lado de cá e aqui está vindo o ar de fora. Então ele demora um pouco mais a gelar. O ideal quando você ligar o ar condicionado é puxar para cá. Tá jóia? Aqui tem o desembaçador. O vidro traseiro tem aquelas listrinhas lá, né? Quando você liga o carro aqui e você pressiona, vai ligar o desembaçador. Acende uma luzinha amarela aqui em cima. É para você travar as portas. E aqui é o pisca-alerto, olha. Muitas vezes o desembaçador pede para você ligar o pisca-alerto é quando o exame termina em um lugar onde não tem muita visibilidade. Então lembre onde ele desliga e onde liga o pisca-alerto. Apertou, ligou. Apertou de novo, ele desligou. Tá legal? Pisca-alerta é aqui. E esse lado de cá? Aqui é para você controlar se o ar mais frio ou mais quente. Aqui está no gelado, olha, geladinho. Se você quiser um pouco menos frio o ar-condicionado, você vai subindo aqui. Tá legal? Se você girar aqui para essa zona aqui, vai estar ar-quente. Tranquilo, pessoal? O último detalhe que eu quero mostrar é que é onde você regula o retrovisor dele. Aqui você empurra para cima, o espelho sobe, você abaixa, o espelho desce. Você para lá, o espelho vem para a direita e aqui o espelho vem para a esquerda. Tá ok? Regulagem dos retrovisores. Aqui é do lado do condutor e do outro lado é do lado do passageiro. Tá jóia? Tchau.